Mano, autoestima, mano, vocês consideram um cara que teve problema com autoestima, assim, no quesito de não se sentir bem com o próprio corpo, assim, e ficar meio constrangido num ambiente, tipo, você tem essas piras? Mano, eu cresci com essa pira, eu cresci com... Mano, eu tenho vários problemas que fez, eu não sei se isso hoje me fez mais forte ou se isso me atrapalhou, mas eu tive vários problemas de autoestima, dei do meu nome na época da escola, que meu nome é... Alcino. Alcino. Hoje em dia eu super li do suave. Eu realmente superei, de verdade, eu ainda acho o nome feio, eu não colocaria não. Eu curto pra caralho. Seu cu. Assim, curtir pra caralho é meio forte de falar, é mesmo, assim, mas eu não... Curtir pra caralho você não colocaria Alcino no filho seu, mas nem pelo cacete. Ah, não, mas com você é meio um negócio de... Eu acostumei com você se chamar Alcino, tá ligado? Então, eu também, eu também, eu também. Eu acho suave agora, assim. Mas é, imagina um molequinho na primeira série, no primeiro dia de aula, tá ligado? Eu entendo essa brisa suave. Aí cês pegam um molequinho magrelo, que as canelas parecem dois gravetos. O cabeçudo, eu não me considero cabeçudo hoje, mas na época é o menorzinho, a cabeça maior, com a orelha gigantesca, tudo, meu Deus, Alcino, orelhudo, bate Alcino pequenino, o sino do Belém, que começava as piadas. Não, mas na moral que isso aí foi um bagulho mais de criança, caralho. Eu, ó, nos meus 12 anos, eu sempre fui magro a vida inteira, eu tô começando a engordar hoje, hoje, literal mesmo, porque eu tô tomando... Agora, 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 agora você tá nesse processo. Eu comecei a engordar mais e me ajuda. Mano, e a minha vida inteira eu fui, eu vestia às vezes duas camisetas pra usar uma por baixo pra me sentir mais gordinho, tá ligado? É mesmo? Eu usava uma camiseta de manga comprida por baixo e colocava uma outra camiseta por cima. Ah, eu também fazia isso. Eu fazia isso porque eu me sentia muito magrelo. Eu, com camiseta, me sentia um esqueleto feio, meu rosto magrelo, chupado, e eu não gostava de usar calça, porque eu não gostava de sair de casa, porque eu achava que as pessoas iam pensar que eu era muito magrelo, tá ligado? Magrelo é o extremo. A calça ia ficar estranha, parecendo que tem um graveto vestido. Parece que tá larga demais. Parece que tá larga demais. E a camiseta não dá, porque só fica salientando os ossos pra todo lugar e não fica bonito. Eu também tenho... A postura sua é uma média, porque você é alto e magrelo. É que eu tenho essa brisa até hoje, eu sou complexado pra caralho, porque no bagulho de usar bermuda em público... Eu não uso também, não. Não, mas você tá mais suave do que eu, você quer saber. Muito mais. É, eu tô de shortinho curto. Mano, minhas pernas, assim, é um negócio de... Parece que quando eu ganho peso, eu ganho peso só da cintura pra cima. Do resto fica igual, sempre, assim. Então eu sou muito complexado pra usar bermuda até hoje em dia, assim. Pra tirar a camiseta nem tanto. Mas eu acho que, assim, eu sou meio estranho. Nossa, eu não tirava. Você faria o balela sem camiseta? Claro que não, mano. Por que eu faria o balela sem camiseta? O Zé já fez, lembra? Ele beba, levantando a camiseta. Ah, mas eu fazia pela zoeira, tá ligado? Porque aqui não tem ninguém zoando, eles vão zoar depois, foda-se. Mas uma coisa é o lance... Mano, é diferente essa parada, mano. Eu percebo isso. Do lance da gente fazer uma coisa aqui porque os outros tão vendo na internet. Eu não tenho tanta vergonha se fosse pessoalmente. Eu não faria essa zoeira, tá ligado? É porque se os outros zoar depois, a gente tem a opção de ignorar também. Tipo, se... Mano, não importa, é real. Se estão zoando demais, aí eu paro de ver. E aí é isso, mano. Aí os olhos não veem, o coração não se foge. E ele realmente não sente. Então, foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.